Tudo mal posto, assim não vai dar para ver Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom, hoje estou aqui com um vídeo muito especial Hoje eu trago-vos aqui mais um DIY, não é agora? Vocês já devem ter notado que agora o meu canal está numa onda muito grande de DIYs Bom, é verdade, então hoje trago-vos aqui mais um DIY E o DIY de hoje não é um DIY qualquer Hoje eu trago aqui um DIY muito especial Porque é a junção de dois mundos perfeitos É pegar em dois mundos perfeitos e juntar Hoje eu trago-vos aqui um DIY de MIRACULO Bom, é verdade, então hoje eu vou ensinar-vos a fazer uma coisa da série que toda a gente gosta, não é? Miraculous Ladybug, melhor série do universo Então, hoje eu vou ensinar-vos a fazerem uma coisa dessa série Uma coisa que acho que qualquer pessoa desejava ter Como vocês já devem ter visto no título do vídeo Hoje eu vou ensinar-vos a fazer o Anel do Gato no Ar É verdade, eu criei o meu próprio Anel do Gato no Ar E assim, ficou um resultado muito bom E eu gostei muito E eu criei um vídeo para ensinar-vos a fazer É bem fácil E o resultado fica muito bom E fica muito, muito, muito parecido Olha lá, fica muito parecido ao do Gato no Ar E se vocês virem bem aqui o detalhe Olha, eu estou com um colarzinho do Gato no Ar Eu gosto muito do Gato no Ar Então, se vocês querem aprender a fazer o Anel do Gato no Ar O Miraculous da Destruição O Poder do Azar Se vocês querem aprender a fazer o Anel do Gato no Ar Vamos lá Então, vamos precisar de um Anel para a base Que é para termos o molde assim já feito Para ser mais fácil Vamos também precisar de pasta de moldar É muito importante E eu recomendo vocês a usarem a pasta de moldar branca Há uma que é assim em castanha Parece barro, mas a branca é melhor E vamos precisar também de tinta preta Porque o Anel é preto, muito importante E vamos precisar também de pincéis Então, vamos começar por pegar um pouco da nossa pasta de moldar E vamos assim amassá-la Para ela ficar mais fácil e mais moldável Eu faço sempre isto antes de moldar alguma coisa Porque ajuda bastante E agora nós vamos forrar todo o nosso Anel com a pasta de moldar Tem que ficar completamente forrado Para não ficar nenhuma parte assim à amostra E é muito importante deixarmos um quadradinho ali saliente Que é mesmo como o Anel do Gato no Ar tem, tá? É muito importante deixar aquela parte quadrada E agora, com muito cuidado Nós vamos fazer então aqueles quatro biquinhos Que o Anel tem nos quatro cantos, tá? Aqui esta parte temos que fazer com muito cuidado Porque é muito difícil Pôr os biquinhos todos certos Mas com paciência, vai lá Então, agora que já tem os quatro biquinhos Vocês estão a ver que foi um pouco difícil Mas chegou lá Agora ele vai ter de ficar a secar Para até ficar completamente duro É verdade, demora alguns dias Demora mais ou menos dois, três dias Para a massa secar completamente Mas vale a pena Porque o resultado vai ficar incrível Bom, então agora chegou uma das partes mais importantes Que é então pintar, não é? Esta parte nós temos que fazer com muito cuidado Para não ficar nenhuma partezinha branca Porque o Anel é completamente preto Então, devagarinho, pouco a pouco Vamos pintando Para ficar perfeitinho E cá está o Anel todo pintado E agora vai ter de ficar mais umas horas À espera Até que seque completamente Bom, então cá temos o nosso Anel lindo e maravilhoso Mas ainda falta um promenor muito importante Que é a patinha verde que ele tem no meio, não é? Bom, agora vocês podem escolher Vocês podem usar com tinta verde E fazer a vossa própria patinha Mas eu pessoalmente preferi imprimir uma já feita Eu vou deixar o link da imagem na descrição Porque assim eu acho que ficou muito mais fácil E para isso, para colá-la Vamos precisar então da tesoura e da cola E agora com muito cuidado Vamos então recortar a patinha E colar bem no centro Para ficar mesmo como a do gato no ar Então pessoal, cá está o nosso Anel de Gato no ar Lindo e maravilhoso Olha só, está muito parecido com o da série Mesmo E é incrível o que nós conseguimos fazer E olha só, ficou perfeito E vocês viram que é super fácil de fazer Então pessoal, foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar a bosta aí em baixo Se inscrever no canal E visitar as nossas redes sociais Viram que é bastante fácil fazer o Anel de Gato no ar E o resultado fica incrível Vocês têm que ter muito cuidado Porque é frágil, tá? Eu falo por experiência própria Porque eu fiz um que se partiu Para quem não sabe No carnaval Mascarei-me de gato no ar Fiz assim um cosplay improvisado Se vocês querem ver como é que eu fiz O que é que eu utilizei Vejam o videozinho Que vai ficar aqui nos cards Ou na descrição Ou no final do vídeo Foi isso Não se esqueçam de se inscreverem Deixarem o vosso gostei Um beijo e tchau